Aos 4 anos, Arthur se comporta e tem as mesmas necessidades de um bebê. Tem paralisia cerebral e precisa de uma série de medicamentos e alimentos especiais. Sem eles, perde peso, tem diarreia e também convulsões. O Arthur nasceu prematuro, com 5 dias de vida ele caiu dentro do hospital. O berço desmontou e ele veio ao chão. Havendo até então um TCE e ele ter ficado da forma que ele ficou hoje. A mãe do Arthur tem certeza que os problemas de saúde que ele apresenta hoje são consequências da queda na maternidade. Por isso, ela quer que o Estado a indenize, para que ela possa comprar os remédios, os alimentos especiais e também custear o tratamento médico do garoto. Para garantir esse direito, ela entrou na justiça. Só que a ação já vai completar 4 anos e até agora nada de dinheiro. O que é que vocês estão trabalhando em cima? É necessário um outro laudo, então? Isso. Agora nós vamos fazer um novo pedido para o juiz, para requerer um novo laudo de um médico especializado no assunto, para que haja demonstração do nexo de causalidade entre a queda dele e o atual estado de saúde dele, que é grave, é neurológico e nós precisamos de um documento de um médico perito especializado nessa área. Yasmin é separada e ainda tem outros dois filhos. Sem poder trabalhar para cuidar de Arthur, ela está passando necessidades. Só os alimentos especiais e os remédios custam R$ 1.500 por mês. O aluguel da casa está dois meses atrasado e o dono do imóvel já pediu o despejo. Desesperada, ela não sabe mais o que fazer. Eu sei que eu passo dia após dia. A dificuldade é grande. Já recorri ao Conselho do Telar, já recorri ao município, já recorri à prefeitura. Até então a resposta é sempre a mesma. Não tenho sucesso em nada. Está sozinha nessa aí? Sozinha. Sozinha, com três filhos e sem saber o que fazer.